Este é o achar de hoje, aliás este é o mundo de hoje Eu estava indo para o Rio outro dia de avião Um senhor todo bem vestido, de terno, engravatado Devia estar indo para uma reunião de trabalho no Rio Sentou do meu lado Eu estava lendo, distraída, de repente escutei um barulhinho Gente, o que é isso? Um barulho metálico Eu vi as coisas brancas na minha roupa Olhei, ele estava cortando as unhas com trinco em cima de mim Como que ele embarcou com trinco, não sei Mas estava aquela chuva em cima de mim Eu olhei para ele indignada, fiz assim Ele fez que não viu, ainda conferiu as unhas assim na janela Para ver se estava bem Este é o mundo de hoje Aí gente, peguei outro avião, fui para Baltimore Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos Para entrevistar um professor interessantíssimo Deu aula de literatura há 40 anos Diz ele que um dia olhou para os alunos e pensou Se esse pessoal sair daqui sabendo tudo sobre literatura Mas entrar no ônibus e não ceder o lugar para o idoso Eu fracassei na minha missão Aí ele fundou como voluntário o Instituto da Civilidade Criou uma equipe de voluntários Eles fazem campanhas em empresas Em hospitais, em bibliotecas, em escolas Até em presídios E esse homem estava me dizendo Olha, as pessoas hoje acham que gentileza é luxo Não é não, é gênero de primeira necessidade É miopia não ver isso, ele diz Por quê? Chegou no mesmo ponto que o holandês tinha falado A vida é a soma dos nossos relacionamentos Vive bem quem se relaciona bem E dá para você se relacionar bem com a pessoa grossa, mal educada, gente? Não dá Não há competência Não há currículo Que redima um profissional mal educado Você fala assim É, ele é estupim meio curto Às vezes dá uns gritos Dá amor na mesa Mas ele é muito competente Competente? Faz parte da competência Respeitar os outros E a gente acha que pode Né? Doutor Forne Esse professor estava falando Tem um estudo, gente Que mostra Que em CTIs de hospitais Onde médicos e enfermeiros São grosseiros e mal educados As taxas de mortalidade são mais altas Funcionários que tem Chepes grosseiros, mal educados Espero que não seja o caso de ninguém Tem 30% mais de chance De contrair doença cardiovascular Chefe sem educação faz mal para o coração E a gente acha que não tem problema É o que o doutor Forne falou Gente, hoje o estresse virou desculpa Para tudo que não tem desculpa nesse mundo Então um colega te dá uma patada Você vai falar com ele Ô, mas que isso É o jeito que você falou comigo Não, porque eu estou estressado É como se o estresse Desse carta branca às pessoas Para sair aprontando com todo mundo E por que nós estamos tão mal educados? Gente, eu podia ficar aqui duas horas Analisando Tem uns cinco anos que eu estou lendo Sobre gentileza Estudando gentileza Entrevistando sobre gentileza É o tema que mais me apaixona hoje Eu fui fazer uma palestra em Águas de Lindóia Mandaram um senhor me buscar Um taxista no aeroporto de Campinas E no caminho ele foi me contando o trabalho dele A maior coincidência Ele não sabia sobre o que eu ia falar E falando das alegrias Das amolações Aí ele falou Outro dia mesmo Eu peguei uma advogada lá em Águas de Lindóia Uma moça nova, muito estudada Ganha muito dinheiro Fez curso fora do Brasil Dizia ele que essa moça foi tão mal educada com ele Tão grosseira Que ele parou o táxi Ele não aguentou E falou Deixa eu te falar uma coisa Você não me conhece não Mas eu te conheço Eu conheço seu pai Conheço sua mãe Sei quem você é Deixa eu te perguntar uma coisa Se seu pai estivesse aqui no meu lugar Dirigindo esse táxi E entrasse uma pessoa E tratasse ele do jeito que você acabou de me tratar Você ia achar bom? Ela falou não Falou, pois é Então você vai me desculpar a franqueza Você tem muita faculdade que eu sei O que tá te faltando é educação E o mundo tá assim Assim de gente Com muita faculdade E nenhuma educação Muito dinheiro, nenhuma educação Muito poder, nenhuma educação E quando a educação sai de cena, gente As relações humanas azedam E o pior É que do mesmo jeito Como dizia o profeta A gentileza no Rio Do mesmo jeito que gentileza Gera gentileza E eu entrevistei a filha dele Para o meu livro Ela falou Se meu pai estivesse vivo Ele morria de desgozo A grosseria gera grosseria Você dá patada num colega Ele vai arrasado Com aquilo Para casa Desconta na mulher Que desconta na filha Que desconta no namorado Que chega em casa Desconta na mãe Que desconta no marido Que no outro dia Desconta no colega de trabalho A cadeia da falta de educação É infinita E a gente está abandonando A gentileza Como se ela não fosse importante E além de abandonar a gentileza E com isso azedar as relações humanas A gente está abandonando Um outro combustível da convivência Que é o bom humor Ou gente Ninguém merece conviver Com uma pessoa mal humorada Aí vocês podem dizer Leila, mas você está falando o que? Que a gente tem que viver alegrinho Rindo o tempo todo Deus me livre Não Essas pessoas muito alegrinhas São muito chatas também Né? Esses espíritos efervescentes Que acham tudo lindo A vida é maravilhosa E elogia tudo Né? Você fala Eu estou com dor de dente A pessoa Mas tudo tem um lado bom Meu Deus Qual o lado bom da dor de dente? Não é isso não Nós todos temos direito De ter momentos de mau humor Dias de mau humor Até semanas de mau humor O que eu acho que a gente não pode É ser mau humorado E achar que é normal Que todo mundo tem que aguentar Eu acho que quem é mau humorado E não quer mudar Primeiro Não devia constituir família Porque você condena a sua família A infelicidade Um mau humorado dentro de casa Ele embaça os vidros Ele encarde as paredes E outra coisa Devia arrumar um trabalho Que dá para você fazer Sozinho dentro da sua casa Não vai para as empresas Molar os outros Não Porque o mau humorado É impressionante Se aqui tiver 10 pessoas Uma for mau humorada Ela contamina o resto Que é isso Que o mau humorado quer Que eu falo Gente Vocês podem dizer Leila Nós temos tudo quanto é motivo Para ter mau humor Olha aí É violência É engarrafamento É falta de dinheiro É desemprego Não Nós temos tudo quanto é motivo Para ter Estresse Ansiedade Tristeza Angústia Mau humor É um outro departamento O mau humorado Ele apresenta a fatura Da infelicidade dele Para o outro pagar É o outro que paga a conta Da infelicidade dele E isso é uma maldade Gente Ninguém tem culpa Se você está sem dinheiro Ninguém tem culpa Se você está mal casado Ninguém tem culpa Se você mora onde não gosta Se você está onde não queria estar Mulheres Ninguém tem culpa Se a sua franja não obedece De manhã Porque tem mulher Que é assim A franja da errada Sai azeda Descontando nos outros Eu fico pensando Vocês que trabalham com banco Que é puro estresse Então é muito fácil Você falar Não, eu estou num serviço estressante Tem que ficar mais É mal humorado mesmo Só que o mau humor Ele é um fermento Que faz crescer Tudo que é negativo Num ambiente estressante Se você cultiva o mau humor Aí não tem saída mesmo Aí não tem Então gente Vocês podem achar Que eu sou muito bem humorada Muito risonha Muito leve Esse ano Está fazendo 31 anos Que eu me trato de depressão E síndrome do pânico Tem 31 anos Que eu luto diariamente Contra a depressão Já fui atendida Em pronto-socorro psiquiátrico Já fiquei fechada Num quarto Quatro meses Achando que eu nunca mais Ia voltar Para a superfície No meu mestrado Em Londres Um mês e tanto Fechada dentro de um quarto Com um psiquiatra Clínico geral Homeopata São 31 anos de luta E eu juro para vocês Dá para ser deprimida E bem humorada A gente aprende Quando a gente não quer Ser um peso na vida dos outros Hoje nós estamos inventando Uma trenheira Como nós dizemos aqui A gente está complicando tanto A gente acha que Para os outros admirarem a gente A gente tem que ser tanta coisa Fazer tanta coisa Comprar tanta coisa Comprar é uma coisa impressionante A gente compra Tudo que precisa E não precisa Tudo que pode comprar E que não pode Depois não dorme Por causa dos predatados O comprar Para ficar bem Diante dos outros É uma loucura E esse comprar Não vai levar A qualidade de vida De jeito nenhum Eu conto no livro A minha melhor amiga Cristina de Araxá Que mora em São Paulo Que hoje tudo tem Mil possibilidades Outro dia eu recebi Um e-mail Lançamento De uma pasta de dente Para cães diabéticos E meu Deus Eu tenho uma cachorrinha Três anos Ela nunca escovou dente Eu nem sabia Que cachorro escova dente Tem tudo Para a gente comprar Água Antigamente existia Água da torneira E água do filtro Hoje tem água de grife Panela de grife Antes você ganhava Uma bateria de panela rochedo E passava a vida inteira Hoje tem panela De quatrocentos reais Seiscentos reais Mil reais Tudo para comprar Shampoo É o exemplo que eu sempre dou Antigamente era shampoo Para cabelos secos Normais Olhosos Resolvia a vida De todo mundo Hoje tem para cabelos Opacos Frágios Quebradiços Em volume Indisciplinados Rebeldes Cansados Eu falo Gente, cansada Estou eu De pelejar Com meu cabelo E além da gente Achar que tem que Comprar tudo Para ficar bem Diante dos outros A gente faz tanta coisa Que não tem nada A ver com a gente Para causar Uma boa impressão A gente acha Que tem que É isso Tem que É aquilo Tem que emagrecer Tem que ser jovem Tem que ter um carro do ano Tem que ter um celular De último tipo Tem que tomar Esse vinho Aqui assim E cheirar E falar de onde Que ele veio Se a pessoa gosta Ótimo Mas eu que amo vinho Mas assim É Você fazer as coisas Porque tem que E eu sempre me lembro Do meu ídolo Que é o Mário Sérgio Cortella Filósofo Eu acho ele brilhante Cortella É um dos grandes Intelectuais do Brasil E ele não dirige Não tem carro E as vezes ele chega Num evento E o pessoal Professor O senhor estacionou Onde é que está seu carro Ele fala Não, eu não tenho carro Eu não dirijo Ele só anda de táxi Em São Paulo Ele fala Como assim Tem sempre um de nariz empinado Como assim O senhor não dirige Ele fala Não Eu não dirijo Eu não fabrico rádio Eu não boto ovo Tem um tanto de coisa Nessa vida Que eu não faço E está vivendo Muito bem Então assim Quanto menos teatro Melhor Quanto menos pose Melhor Quanto menos fazer O que não tem nada a ver Com a gente Melhor Porque quando a gente Vira personagem As pessoas não sabem Como se relacionam com a gente Nem a gente com elas Quer dizer Além da gente Estar fazendo esse teatro Que está complicado Ainda vem essa cultura Da pressa Que está complicando Cada vez mais As relações pessoais Nós estamos Viciados Na pressa É claro Que nós adotamos Um estilo de vida Que exige pressa Mas a pressa Vicia O problema dela é esse Quando a gente Corre muito Acelera muito Tem uma liberação De endorfinas Que é Viciante As pessoas Que se acostumam A correr Muita Fazer muita Fazer tudo de pressa Quando elas Desaceleram Elas se sentem mal Então a gente Começa a inventar Coisa para fazer Fim de semana Inventar coisa Para fazer a noite Inventar coisa Para as férias Nós não estamos Conseguindo fazer Pausas na vida Mais Tem um ditado Espanhol Que fala A vida é curta Mas é larga A vida é curtinha Pelo menos aqui Nesse plano Você dá dois passos Para frente Ela acaba Mas para os lados A gente tem Infinitas possibilidades De fazer coisa boa De ser legal De deixar as paredes Com saudade O resto É resto Muito obrigada De ser legal Obrigado.